Quando eu venho para a seleção, eu dou minha vida por essa camisa, porque eu sei o que é vestir a camisa da seleção, sei o peso que eu carrego, e eu acho que na minha última coletiva, foi até você mesmo que me perguntou sobre a camisa 9, então acho que muitas pessoas também viram uma arrogância em mim, mas eu não fui na maldade, sabe? Eu falei assim, porque naquele momento eu sabia que eu era um dos artilheiros do ciclo, eu e o Neymar, e eu estava confiante. Claro que eu não estava vivendo um grande momento assim, talvez a minha fala foi pesada, porque eu não estava vivendo um grande momento, então pesou para mim, e as pessoas acharam um pouco arrogante também, né? A minha fala foi muito importante, acho que até para o pessoal aqui da seleção, quando eu cheguei ali, já vi a psicóloga ali, acho que nunca teve isso aqui antes, então foi importante, e o carinho que eu recebi também das pessoas, porque a gente sabe o preconceito que tem de quando uma pessoa fala que está procurando ajuda, eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais, e eu como um jogador da seleção que tem uma voz ativa, falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda, sabe? E eu particularmente assim, eu posso falar porque, tipo, salvou minha vida, assim, eu até conversei com o João ali no dia que ele foi lá em casa, então assim, salvou minha vida assim, de uma hora para a outra assim, porque eu já estava no fundo do poço mesmo, sabe? Então é muito importante a seleção ter um psicólogo aqui mesmo, para poder ajudar os atletas, só a gente ali, jogadores, sabe a pressão que a gente sofre, não só dentro de campo, mas fora de campo, eu mesmo sofri mais fora de campo do que dentro de campo, então é muito importante ter um psicólogo perto da gente.